ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Dupla é presa suspeita de roubar carga de uma montadora de motocicletas do polo industrial. Novo túnel é encontrado no Compag, e seria usado para fuga em massa, planejada para o fim de semana. Passageiros que usam o serviço de mototáxi vão poder usar aplicativo de celular para encontrar profissionais legalizados. Sem acordo, a Agência Nacional de Energia Elétrica participa de audiência de conciliação e não abre mão do reajuste da tarifa. E evento internacional de jogos eletrônicos é realizado pela primeira vez em Manaus. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma dupla foi presa suspeita de roubar cargas de uma montadora de motocicletas do polo industrial. Um dos suspeitos é ex-funcionário de uma transportadora. Era cedo quando a carga roubada e os suspeitos foram trazidos para a delegacia. Raimundo Freire e Marcelo Barroso foram presos em flagrante. Eles estavam neste carro quando abordaram o motorista do caminhão. O veículo é de uma empresa que presta serviço para a motor Honda. O Marcelo e o Raimundo abordaram o motorista do caminhão que iria para a empresa Honda e levaram até uma rua IP situada no distrito, onde passaria essa mercadoria para um outro caminhão, frete. E nesse momento a equipe da DRF chegou, abordou e prendeu esses integrantes. As 700 peças de embreagens de motocicletas estavam neste caminhão, que foi fretado pelos acusados. Recebi a ligação às seis e meia da manhã, ele marcou o local que era ali, para me esperar ali em frente a VAP metal, porque na verdade tem duas VAPs. Mas ele falou a rua direitinho, eu conheço o distrito e está lá, fiquei guardando ele. Segundo as investigações, outras pessoas podem estar envolvidas no crime. Agora a polícia trabalha para saber como os suspeitos sabiam o trajeto do caminhão. Para a especializada em roubos e furtos, a ação foi premeditada, pois a carga que seria roubada está avaliada em mais de 400 mil reais. Com os suspeitos, a polícia apreendeu uma arma e munições. Os acusados foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. A justiça decretou hoje a prisão preventiva do policial militar Cláudio Marcelo Pereira. Ele é suspeito de ter matado a tiro José Mar Silva, de 42 anos, durante uma discussão no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da cidade. O motivo da briga teria sido um copo de cerveja deixado em cima do carro dele. O PM se apresentou no comando militar com o advogado e disse que agiu em legítima defesa. A versão não foi aceita. Ele está preso e vai responder pelo crime de homicídio por motivo fútil. E um novo túnel foi encontrado no compágio. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. Juscelio. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o novo túnel foi encontrado embaixo de uma cama, na cela 3 da ala 1 do pavilha 1 do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Na manhã de ontem, os agentes da CEAP, com apoio de policiais militares, já tinham encontrado um túnel de aproximadamente 2 metros de altura, no pavilhão 3 do presídio. A estimativa da CEAP é que os túneis seriam utilizados para a fuga em massa de pelo menos 500 detentos neste fim de semana. O novo túnel teria se descavado na parte lateral do presídio, que dava acesso à mata que fica aos fundos do Complexo Penitenciário. A CEAP comunicou que já iniciou os procedimentos para fechar o novo túnel. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. E 3 mil servidores estaduais e municipais, entre eles policiais, vão trabalhar na operação de segurança neste carnaval. As bandas de rua vão ter horário para terminar. As ações vão ser coordenadas pelo Centro de Comando e Controle. Câmeras de segurança instaladas em áreas estratégicas vão ajudar no monitoramento. Teremos Centro de Comando e Controle no Sambódromo e teremos o sistema de monitoramento da cidade dedicado para os eventos que vão acontecer, de acordo com o calendário dos eventos. Vários órgãos do sistema de segurança pública estão envolvidos. 3 mil pessoas vão trabalhar na operação, entre elas, policiais civis e militares. Para os eventos do Sambódromo, nós estamos estimando de 3 mil a 3.500 policiais militares, especificamente para o Sambódromo. Para os demais, estamos em planejamento. As bandas e blocos de rua vão ter horário para terminar. Não podem passar da meia-noite. Pelo menos 100 já conseguiram a autorização da Secretaria de Segurança. A participação de crianças também vai ser fiscalizada. A gente vê a insistência da população em realmente levar essas crianças, no caso, principalmente crianças de colo, para a área do Sambódromo. Então, o que acontece? A questão é que a criança acaba ficando vulnerável a determinados riscos que possam acontecer. A operação vai até o dia 23 de fevereiro. E o Carnailha, a festa tradicional em Parintins, foi cancelado hoje. Segundo o prefeito da cidade, Alexandre Dakar Braz, a falta de verbas e o bloqueio de algumas contas da prefeitura teriam sido os motivos. Os pais de alunos da rede pública precisam confirmar as vagas reservadas pela internet. O prazo só vai até segunda-feira. Este ano, as escolas da rede pública do Estado adotaram o sistema de reserva de matrículas online, que agilizou o processo presencial e evitou que os pais enfrentassem filas para conseguir uma vaga. O atendimento presencial, se você vai na escola, ele vai ter um limite de tempo que aquele horário que a escola funciona. O atendimento online, não. Você tem disponível 24 horas e 7 dias por semana. Então, essa é a grande diferença. E ainda há vagas disponíveis em escolas de todas as zonas da cidade. A Secretaria Municipal de Educação ofertou 42 mil novas vagas e a rede estadual 127 mil. Para saber mais sobre as vagas que ainda estão disponíveis, basta entrar no site matrícula.am.gov.br. Daqui a pouco, a audiência de conciliação entre Procon e a Agência Nacional de Energia Elétrica termina sem acordo. E ainda, longe da crise, mercado de games atrai investidores e clientes aqui da capital. É já já. A Secretaria Municipal de Educação de Educação de Educação de Educação de Educação de Educação.